Essa aqui é a JBL, a caixa de som mais famosa do mundo, a hipermeável, forte pra caramba, todo mundo tem. A China começou a fazer uma réplica perfeita. Será que funciona? Comprei, tá na mão. Essa aqui é uma Boombox, que é a ferradona da JBL, que custa uma nota, cara. E essa aqui custa três vezes menos. Será que ela é parecida? Olha lá. A caixa é idêntica, é tudo idêntico, só não tem o JBL aqui. Nossa, até isso aqui é igual, cara. A impressão não é de tanta qualidade, né? Mas, olha! Ah, safado! Quem falou que não é JBL? Ah, é JBL, sim. JBL. Porque ela tem esse acabamento de borracha. Eu tô achando ela meio leve, cara. Vamos ver. Imagina, vem um monte de pilha pra colocar. Ia ser tiração, né? Ó, é mini USB. A JBL original é USB-C. Uma saída de auxiliar, uma USB pra carregar. Cartão de memória, você pode pôr já com umas músicas pré-definidas, já deixar aí. Vamos ligar a braba. Começar nossos testes. Diz que tá com bateria. Repara. Opa! Tudo! Bom, conectado, funcionando. Nosso primeiro teste, antes de colocá-la na água, vai que queima. Isso aqui é um decibelímetro, tá? Basicamente, é um dispositivo que mede a altura do som. E, só pra referência, um jato são 130 decibéis, tá? E decibel, a medição, ela é, acho que em logaritmo, é exponencial. Então, assim, de 100 decibéis pra 110, não é 10%. É muito mais. Correção, um jato é 110. Então, vamos lá. Ah, vai segurando o timbre do barone aqui. Já perdeu pra mim, irmão. Sendo bem sincero, achei o som meio badarosa. Agora, vamos ver se ela é impermeável. Ó! Ela tá te tumbiando. Próximo teste que eu já vi muito bacana, é esse aqui, ó. Vamos ver se ela... Ixi, Maria. Vamos ver se ela é capaz de quebrar um ovo. A original arrebenta esse ovo. Ixi, Maria. Dei play. Voltou. 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 Eu sei que a outra, se você apertar dois botões, eu sei que ela liga um modo low frequency, que aumenta o grave. A JBL é original, né? Opa. Bom, não vai ter modo low frequency. Ó, tem uma aqui com grave forte já, ó. Esse lado já queimou. Vou dar uma força pra ela aqui, vai. Ó lá. Nossa, na moral. Porcaria de caixa de som, cara. Paguei 900 reais nesse negócio. Vai pra mesa de cirurgia. Porcaria de caixa de som. Faz a pose e olha o flash. Toma. 900 reais vão pelo menos teu prazer de destruir essa porcaria.